Fala moçada Tudo beleza? São os motoristas aí que são São complicados hein gente Viu o cara tava dando seta pra esquerda Ei tio Aqui é saída pra Sentido Já passamos várias vezes Trouxemos vários vídeos aí falando Rodovia MG 050 Sentido Capitólio Pastos Nós vamos até um Um posto que tem aí a frente E se vocês acreditem ou não É porque lá tem um pé de jaca Minha esposa tá comigo hoje E ela gosta demais Dessa fruta aí Não é muito tradicional né Eu não gosto Quando nós passamos uma vez aqui Tinha A moça falou não Volta mais pra frente Que Ninguém pega Fica sobrando aí Nós aproveitamos o vinho hoje Como pretexto pra tomar o café Vamos nesse posto aí Ver se tem a A fruta aí A jaca Tinha 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 Tchau, tchau. Já é aqui, olha o pé de jaca. Só para vocês verem como a gente não inventou. Dá uma olhada na quantidade de jaca aí, olha. Já é um passeio gastronômico. Alguns colegas têm perguntado para a gente no canal. O que mais que a gente... Duas perguntas que nas últimas semanas os dois colegas aí fizeram para a gente. O que mais que você pretende fazer na moto? E o que você pensa aí de trocar a moto? Então, o que mais que eu pretendo fazer na moto? Eu acho que agora há mais nada, pessoal. Porque, vamos dizer assim... Eu não fiz muita coisa na moto, né? Na verdade, eu não fiz muita coisa, não. Eu fiz pouca coisa. Eu só troquei o coletor de escapamento... Com a ponteira... Isso de modificação. O resto é tudo acessório, né? A tela do radiador... A gente trocou a lâmpada ontem aí para uma lâmpada de melhor performance. Tirou o paralama traseiro. Tirou as alças das malas laterais. Eu diria que o que a gente mais fez é a parte de adesivo. Que isso eu pretendo continuar. Porque eu gosto muito de adesivo. Eu gosto de escolher o adesivo, né? O adesivo que eu gosto. Não é qualquer adesivo assim que eu vou colocando na moto. Mas eu pretendo colocar mais adesivos. Pretendo colocar um adesivo aqui, ó. Nessa semana nós vamos mandar fazer. Inclinado. Com as iniciais aqui do nosso canal. E do nosso Instagram. Então, o que eu pretendo fazer com a moto... Praticamente, acho que é só essa questão de... Adesivar a moto com critério. Pensei em plotar alguma coisa em preto na carenagem dela, mas... Não estou muito decidido. Então, o que eu tenho certeza é essa questão de adesivo. E com relação a troca, pessoal. Eu acho que agora não é a hora de trocar, entendeu? Por quê? Porque está vindo a moto... A moto nova. Deve estar para chegar aí agora a final do ano. Ou primeiro trimestre. E aí vai ter uma mudança de linha, né? Então, o ideal é a gente aguardar para conhecer essa moto. Avaliar... As qualidades dela que falam que é superior realmente. E daí... Mais para o final do ano que vem. Ou 2022. Depois que a moto já tiver um ano de mercado. Coisas assim. Aí a gente pensa em... Ou trocar a nossa por uma... Do mesmo modelo da nossa. Uma mais nova, né? Ou aí, de repente, a gente já ir para a modelo nova. Que vai chegar o ano que vem. E até porque... A nossa moto está muito boa, gente. É desagradável a gente falar da gente, né? Mas eu estou falando... Quem conhece a gente, quem conhece a moto sabe. Nossa! Minha moto está zerada. 50 mil quilômetros. Está lisa. Não tem nada para fazer. Está suave. Está sem barulho. Picarenagem. Está tudo justinha. Está econômica. Tem gente que fala que a moto amacia. Começa a amaciar agora. A moto está... Então, é um investimento considerável, né? Sair da minha moto. Para uma moto nova. Vamos aguardar aí. Chegar a nova. Para a gente conhecer realmente a moto. E... Já deixei meu nome lá na concessionária Euroville. Na lista de espera. Mas para quando chegar a moto. Conhecer e fazer um test drive. A gente tem amizade lá com o pessoal da área comercial. O Lucas que vendeu essa moto para nós. Eu estive lá fazendo a revisão há duas semanas atrás. Aí ele já tinha uma pré-lista lá. Deixei o meu nome marcado. Chegando a moto. Nós vamos lá conhecer. Fazer um test drive. Mas a ideia acho que é mais aqui. Mais para o final do ano que vem. Ou 2022. A gente definir pela troca. Pela nova. Ou pela atual. Aqui mais nova. Uma 2019. 2020. Vamos ver até lá. Até lá é só curtir. E só viajar. Só acelerar. Porque... Nossa. Que espetáculo. Essa XZ. E o FU. Falar para vocês. É isso, gente. Então é isso, pessoal. Volta rápida hoje. Até Divinópolis. Fomos lá. No restaurante Cachoeiro. Vê se a gente encontrava... Uma jaca. Tem muita jaca lá no pé, mas... Não deu para pegar, então... Tem que aguardar aí... Para comprar em algum varejão. Alguma coisa aí. Sem sucesso a nossa... Caça pela jaca. Voltamos ali por Divinópolis. Onça de Pitangui. E Pará de Minas. Deu uma volta boa. Voltamos... 156 quilômetros. É isso. Então fechando aí a questão nossa de... Investimento. Alguma coisa mais relacionada a essa moto. Não temos planos. Só para continuar... Com os adesivos. Que a gente curte demais. E troca. Alguma coisa diferente aí. Previsão só para o final do ano que vem. Ou 2022, pessoal. Estamos bem servidos aqui. Não tem pressa. Não é hora, né? Com a mudança de linha aí. Não é hora de mexer com isso aí. Obrigado mais uma vez pela companhia, pessoal. Semana que vem dando certo. Estaremos aí de novo. Vamos buscando por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho